Em Pelotas, a Emater trabalha junto a três comunidades quilombolas do município para garantia de seus direitos sociais e uma de suas ações é de mediar o acesso das comunidades às políticas públicas. Como resultado desse trabalho continuado, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, as famílias das comunidades do Alto do Caixão e do Algodão receberam mais de 300 quilos de sementes crioulas. Com a iniciativa, 20 famílias da comunidade quilombola do Alto do Caixão e 40 famílias da comunidade do Algodão foram beneficiadas com sementes crioulas. O Escritório Municipal de Emater, de Pelotas, já há algum tempo trabalha com as três comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares no município, que é a comunidade Voilvira, a comunidade do Alto do Caixão e a comunidade quilombola do Algodão. Nós procuramos, então, trazer para as comunidades toda uma série de políticas públicas e também outros recursos. E estas sementes que as famílias recebem hoje, então, são sementes que foram viabilizadas através da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado e também com o Governo Federal. Então, hoje, nós estamos aqui fazendo a entrega para estas famílias com que nós, então, já trabalhamos e essas sementes, então, são muito bem-vindas, porque oportunizam, então, que elas possam plantar o feijão, o milho e também as hortaliças nas suas propriedades. Com isso, então, a gente garante a segurança alimentar dessas famílias, o consumo para subsistência e oportunizam, então, que o excedente, caso venha a ter o excedente, que elas possam comercializar esse excedente. Cada família recebeu sacos de 5 quilos de sementes de milho e de feijão e um kit com sementes de hortaliças. Se fosse a ematéria aqui, nós não era ninguém, porque muita coisa que nós conseguimos aqui, a caminhonete que veio para a associação, várias coisas que nós temos aqui, a máquina de costura, as plantações, tudo através da ematéria ajudando nós. Então, nós, para nós aqui, é um orgulho ter ematéria. O nosso pessoal daqui da Sclambola, às vezes, não tem condição de comprar uma semente. E aí, com essa semente chegando até nós, vai dar para poder plantar, vai dar para poder mudar a vida do pessoal daqui. A semente crioula é muito melhor que a outra semente que tem por aí afora, então, vai ser uma mudança, sim, eu acredito que sim, vai ser um troço muito bom para nós. Na ocasião da entrega, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado foi representada pelo coordenador de programas, Sérgio Dornelles. Isso é um programa de desenvolvimento socioeconômico, devido a algumas demandas das comunidades quilombolas, do Rio Grande do Sul, nós fizemos um projeto, juntamente com a IMATER, Rio Grande do Sul, para que a gente pudesse alcançar para essas comunidades quilombolas o anseio que eles tinham, que era, na verdade, da produção. Também serve para motivar que as próprias comunidades quilombolas também, que vão adquirir essas sementes, que elas também possam reproduzir essa cultura que eles já têm há anos atrás também, e que a gente possa, junto, produzir essas sementes, que são sementes crioulas, e que realmente faz a diferença no mercado hoje do qual nós vivemos. Essa atividade também visa, além de beneficiar esses quilombolas que estão recebendo sementes de feijão, de milho e de hortaliças, também beneficiar aquele pequeno produtor que produziu essa semente crioula, essa semente orgânica, principalmente de milho e feijão de outras regiões, e de hortaliças através de candiota. Pequenos produtores também produziram uma semente de qualidade, tem o seu sustento na produção dessa semente, e está sendo distribuída para outros pequenos produtores quilombolas, fazer uso dessa semente para produzir, consumir e gerar uma nova renda nas suas propriedades.